Salve galera, beleza? Eu sou o Davi E rapaziada, nesse vídeo aqui Eu vou estar mostrando a data De lançamento do filme Guardiões da Galáxia 3 Tá rapaziada? Que vai ser lançado 5 de maio de 2023 Tá longe ainda, tá rapaziada? Vai ser no... Vai ser em 2023 ainda Mas vai ser mundial, tá? Então deixa eu mostrar essa imagem aqui, né? Que é o da pra ver o Thor É... E os Guardiões da Galáxia, né? Tá muito... Tá incrível, véi Essa imagem aqui Então galera, fica aí a... A notícia, tá? Vai ser lançado dia 5 de maio de 2023 Ainda tá longe, tá? Tá, mas... Quando lançar vai ser um filme épico, tá? É... Guardiões da Galáxia, volume 2 Guardiões da Galáxia, volume 1 Foi muito bom esses dois filmes, tá rapaziada? Então isso foi o vídeo Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber todos os meus vídeos Até a próxima